Você já foi invejado? Ainda não? Cuidado, a inveja está logo ali. Esse é o título do nosso vídeo hoje e eu quero que você assista até o final, porque você vai aprender coisas importantíssimas aqui, tá? E aplicar na sua vida, porque a inveja, poucas pessoas sabem disso, ela existe, está presente em todos os lugares, todos os lugares, em todos os ambientes, a inveja pode estar presente. E você vai aprender nesse vídeo como se defender da inveja, sobretudo, né? Mas como identificá-la também, que isso eu penso que é o principal e o mais importante. A inveja não vem de pessoas mortas, a inveja vem dos vivos, é ou não é verdade? E você lida com pessoas que estão vivas, claro, é óbvio, você lida com pessoas que estão ao seu redor e por isso a inveja pode estar logo ali. Se inscreva no nosso canal desde já, para você não se esquecer, já ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos, tá? E não se esqueça de dar o seu joinha, o seu like aqui, que é muito importante. Vamos lá. Uma pessoa invejosa, ela pode sentir a necessidade, tá? De competir com você em todas as áreas da sua vida. Preste bem atenção. Ela pode, por exemplo, tentar superá-lo em projetos de trabalho, você que é um empresário, você que lida com outras pessoas. Ela quer conquistar mais reconhecimento, tá? Ou copiar o seu estilo de vida. Tudo isso, você vai vendo, e a palavra de Deus mostra isso. Eu posso, no livro de Provérbios, né? Quando a palavra de Deus menciona sobre a inveja, ela fala assim, cruel é o furor. Quer dizer, uma pessoa furiosa, ela é cruel. Impetuosa a ira. Uma pessoa irada, ela é impetuosa. Mas quem pode resistir à inveja? Eu vou dizer no final quem é que pode resistir à inveja, tá? Mas o invejoso, ele vive dentro de uma competição constante, tá? É o desejo de estar no centro das atenções. E como se o de saber que uma pessoa tem inveja? Como identificar que uma pessoa tem inveja de você? Sinais que as pessoas invejosas emitem, e dicas que ela dão que acabam se tornando muito fácil você identificá-las. Por exemplo, ela demonstra incômodo com o sucesso alheio, né? Ela parece estar o tempo todo, como eu disse, em uma competição, sempre querendo ser a melhor, sempre querendo se destacar, sempre querendo ser o centro das atenções, imitações das outras pessoas. Ela faz, por exemplo, comentários negativos sobre terceiros, isso com muita frequência. Ela se vangloria ao máximo dos seus feitos, das suas conquistas. É assim. Como que elas agem? Como que age uma pessoa invejosa? As pessoas invejosas, elas tendem a reprimir a sua raiva e expressá-las de diferentes maneiras. Você tem que estar atento. Normalmente, essas pessoas, elas têm um péssimo ânimo em fazer as coisas. Elas são pessoas que têm disposição para destruir aquilo que a pessoa a qual ela tem inveja construiu. Então, tem gente, por exemplo, que construiu uma família feliz. O invejoso luta para destruir. Conseguiu se casar, luta para destruir o casamento. O invejoso, ele sempre trabalha contra aquela pessoa a qual ela tem inveja. Mas aí vem a pergunta. Você lida com muita gente, com várias pessoas. Como saber que a pessoa que está próxima a você é falsa e invejosa? A gente não consegue saber o que está dentro do ser humano. Mas existem características, tá? Da pessoa invejosa que é muito comum. Por exemplo, a pessoa invejosa, ela só pensa em si. Pode ser uma característica da inveja. São pessoas que possuem a língua bem afiada. São pessoas que possuem a língua afiadíssima. Ela tem na ponta da língua para falar. São calculistas. Atenção. Menosprezam tudo que outras pessoas fazem. Você vai pesando aí. Ela tem boa autoestima. São bons comunicadores. Mas são pessoas invejosas. Que acaba, às vezes, até dificultando identificar. E você, às vezes, diz assim. Eu tenho pessoas que trabalham ao meu redor. Até percebo que eles têm inveja de mim. Mas um amigo. Eu tenho um amigo. Eu tenho uma amiga. Como eu posso saber que essa pessoa tem inveja de mim? Ora, também existem sinais que revelam que aquele amigo, o peseu do amigo, não sei, tem inveja de você. Primeiro, ele menospreza tudo que você faz. Você já viu, gente, assim? Tudo que você faz, ele quer diminuir. É, não, ficou legal. Mas podia ficar melhor. É ou não é verdade? A gente vê isso direto por aí, em departamentos. A inveja entre familiares. Você sabe onde começou a inveja? A inveja começou no céu. Quando Lúcifer, que era um anjo de luz, quis ser mais do que Deus. Olha só. Por causa da inveja, Caim matou Abel. Por causa da inveja, José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Por causa da inveja, levantaram um falso testemunho e entregaram Jesus às autoridades. Você vê que coisa. Então, o invejoso, o amigo, o peseu do amigo, ele menospreza tudo que você faz. Mas, constantemente, ele te magoa. Constantemente. Sabe? Apenas ele tem razão. Todas as vezes. É ele que tem razão. Só te procura quando precisa de algo. Já viu? Você quer, está precisando de alguma coisa, ele procura você. Oh, meu amigo, tal, não sei o quê. Mas, ele não tem um sentimento bom. Tem ciúmes das suas conquistas. Então, quando você conquista, ele fica enciumado. Poxa, ele conquistou e eu não. Você já viu? Vai analisando, vai pesando. Te culpam por seus problemas. Então, você tem problemas e ele é o seu amigo, supostamente. E o amigo, ele pode, sim, apontar alguma coisa que você pode estar fazendo errado e coisa e tal. Mas, o invejoso, o que ele faz? O invejoso, ele, a todo tempo, culpa você pelos seus problemas. Por quê? Porque o invejoso sorri quando vê você chorar. Cuidado, a inveja pode estar logo ali, perto de você. Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado. Agora, você diz assim, ok? Como que eu faço para me defender e me proteger da inveja? Você precisa fazer o que Davi falou no Salmo 27. E ele deixou esse ensinamento para que você seja guardado. O Salmo 127, quando ele fez a citação, o Salmo 27, perdão, não o 127, ele disse, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então, se você põe Jesus como Senhor na sua vida, você não precisa ter medo do invejoso. Porque a inveja não vai atingir você. Tá? Não é para você ter medo. Ainda que você seja obrigado a conviver com pessoas invejosas, a inveja delas não vai atingir você. E ele diz, não seria bom me afastar? Se puder, melhor. Mas, mesmo que você não se afaste, não vai lhe atingir. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele diz, versículo 2, Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quer dizer, quando a pessoa tem o temor de Jesus, se ela tiver inveja de você, se ela tem inveja e torce para você cair, quem vai cair é ela. A inveja vai voltar para ela, não vai atingir você. Olha que coisa gloriosa. E quando você recebe o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, então vem a devida proteção. Você tem o seu corpo fechado de todos os males. E aí, a glória de Deus resplandece na sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas no seu grupo. Compartilhe com seus familiares, parentes, amigos. Se inscreva no canal, se você ainda não fez. Ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. E não se esqueça de dar o seu joinha, o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante.